Amanhã é dia de mobilização contra a paralisia e o sarampo. A expectativa é que 12 milhões de crianças sejam vacinadas. A repórter Carolina Becker tem mais informações. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite, Aline. A campanha vai ser realizada em mais de 100 mil pontos de vacinação espalhados pelo país. Mais de 350 mil profissionais de saúde estão envolvidos na ação. E ainda nesse ano vai ser realizado um novo dia D para reforçar o alcance da campanha no dia 22 de novembro. A vacina contra a poliomielite vai ser destinada para crianças entre 6 meses e 5 anos de idade incompletos. A medida tem como objetivo manter a erradicação da doença no Brasil, que desde 1990 não apresenta nenhum caso. A meta é vacinar 12 milhões de crianças até o dia 28 de novembro. Em relação ao sarampo, a recomendação é que sejam vacinadas crianças entre 1 e 5 anos incompletos de idade. A meta é vacinar mais de 10 milhões de crianças. As doses da vacina tríplice viral, além de proteger contra o sarampo, também imunizam contra a rubeula e a cachumba. Aline.